O que é que nós vamos aqui trazer no canal outra vez? Uma grande, uma excelente novidade para todos nós pessoal, o novo single dos All Against! Yes! Que se chama REBELIÃO! Nós estávamos ansiosos para que eles lançassem o videoclip! É verdade! E mal que eles lançaram devemos logo! Logo! Malta! Ah pois! Ah pois! Tem que ser! Ou seja, isto é do álbum The Day of the Reckney! É verdade! Dos nossos grandes amigos All Against! Carrega-se! Carrega-se! É isso mesmo! É isso! Nós estamos ansiosos! Nós adorámos os All Against! Nós adorámos a banda mesmo em cima! Estamos bastante da sonoridade deles e estávamos ansiosos para que se saísse este conteúdo! Ah que sim! Quando falámos com eles assim que... Nós já falámos com eles para nos avisarem! Assim que recebemos o aviso que tinha saído do single, ficámos logo a gravar! Ah pois! Tem que ser! Tem que ser meus amigos! Tem que ser! E também salientar! Agradecer mais uma vez à banda All Against! Muito obrigado! Especialmente ao Henrique Martins e ao Bruno Romão! Exato! Foi-os participaram conosco! Exatamente! Foi um momento espetacular aqui no canal do GES! Exatamente! Foi um momento de conversa de cafés! Exato! Foi bonito! Bonito! Muito agradável! Foi mesmo! Um momento que nem sequer esperávamos nunca ter aqui no canal! Temos de ser sinceros e estamos bastante honrados de ter tido os All Against aqui no canal! The day of reckoning is coming to canal do GES! Malta vão ver o vídeo! A gente vai deixar aqui alguns para vocês verem porque está excelente! É verdade! Vamos darmos os All Against aqui! E antes de mais nada! Não se esqueçam, subscrevam no canal! Metam uns likes e o sininho! Vocês já sabem! Já sabem como é que é a conversa aqui do GES! Já sabem? Aplausos do GES! Sigam-nos nas redes sociais! Facebook, Instagram, TikToks... Todo lado! Todo lado! Todo lado! Por isso é! Já está tudo dito! Vamos então ao vídeo! E estamos acessos pessoal! Aquele vídeo brutal que eles fizeram! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! É verdade! Exatamente! Por isso! Estamos acessos! Vamos lá malta! Não vamos fazer-te perder mais tempo! Estamos de volta pessoal! Olha para esta imagem! Excelente! Olha! 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 É isso pessoal! Estamos agora ansiosos! Vamos então ao ouvir o novo single deles que é a Rebelião! E vamos lá Zé! Vamos! Vamos! É agora! É agora! É agora! Vamos lá! Vamos lá! Tatat呼! A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, sério pessoal, sério. do sol, sol fenomenal ali do Sérgio Correia, mais uma vez, como ele já nos habitou e outras músicas também já ouvimos deles, Sérgio Correia excelente, o Bruno Romão com a guitarra pesada a acompanhar um tempo com o risco pesado ali, pesado e rápido, ou e claro o Ricardo Tito sempre ali a dominar aquela bateria com aquela rapidez e destreza que só ele tem, é mesmo assim, o Ricardo Tito é mesmo um grande baterista, eu gosto por bastante tempo, e o estilo dele de caramba, muito bom, todos eles irmãos, todos eles. Ah Zé, só ter o prazer de ver esta malta ouvir, Zé, Zé, ouve, a gente vai ficar assim mal podemos esperar que chegue o dia 4 de Agosto, já temos os beats, já temos os beats pessoal, já temos os beats, por isso está garantido, está garantido, pá mas que sol incrível, eles parecem cada sol que eu uso das músicas deles, não sei, pode ser de mim, parece que são cada vez melhor e parece que são cada vez melhores mesmo, assim, nota-se também, se calhar a evolução, mas também o que a gente já tinha falado com eles, temos que ouvir, ir ouvir os álboles anteriores em relação a este. Exatamente. Não temos conhecimento sucesso sobre isso. Mas Zé, também sabes bem, foi como o Henrique Martins nos falou, a qualidade também tem muito a ver quem está por trás do estúdio, como por exemplo aqui ao Tiago Mesquita, um abraço ao Tiago Mesquita aqui do Zé, tens aqui uma colherada, espetacular meu amigo, excelente, qualidade top mesmo, muito som do vídeo, altamente mesmo, o vídeo está excelente e o mais importante de tudo, a sonoridade está excelente, grande som mesmo, pessoal against, grande som. Porque também, é verdade, Zé, o Henrique diz, a qualidade também tem que ver o que é que está ali no estúdio. Claro, conta muito. Conta muito, exatamente. Os 10 também já estão a aprender qualquer coisa. Eles aprendem. Mas pronto, vamos continuar, vamos lá, vamos lá, vamos lá com isto, meu amigo, nota mil, nota mil. E aí É a rebelião Acorda, Portugal Oh Zé, é sério Zé, dá gosto ver esta malta mano, como a série dá a Zé, dá gosto Eles são incríveis, são uma grande banda, como já tínhamos dito aqui, são a nossa banda favorita até o momento Tem que ser isto, até as bandas portuguesas sou a mais gostei O tipo de género que eles tocam é mais aquilo que eu sempre ouvi desde a minha adolescência Slayer, por exemplo, e agora há aqui muitas partes desta música, muitos riffs, é uma agora da parte final Vocês me lembram a Slayer, lindo, espetacular, um dos melhores sons da banda até agora Foi das músicas que mais gostei, e é tal questão, vamos investigar mais sobre eles Para ouvir as músicas mais antigas sobre eles e doido o resto da obra também Mas com o tempo vamos lá, vamos investigar mais É verdade, é verdade, e pronto, malta, epá Nós temos bom material em Portugal, está aqui um bom exemplo Está aqui um bom exemplo E é assim mesmo, por isso lá, começam aí a pedir aos réis para a gente ouvir o metal português Porque a gente também desconhece muita coisa E nós estamos interessados com ser o nosso metal português Peçam aí nos comentários, pessoal a sério, também não custou nada A gente também quer descobrir bandas novas portuguesas também através de vocês Por isso peçam aí nos comentários cenas novas que vocês conheçam Até as próprias bandas que até hoje, Zé, é um orgulho Já temos algumas bandas a procurarem-nos para a gente reagir ao fundo deles Sem dúvida É um motivo de orgulho como é óbvio, mas pronto, é assim é tal questão Venham mais Venham mais, nós vamos ter tempo para todos Vamos reagir a todos, sem qualquer problema E até com todo o gosto de honra Por isso, só, acho que por hoje é tudo, Zé Por isso, não pede com o próximo episódio Porque nós também não Nossa Tchau 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 Tchau